Now I've got to know what is and is it man? Eu abri aqui o meu WhatsApp pela manhã, um dos alunos aqui na consultoria me falou que conseguiu um faturamento muito alto através daquele método da Lotofácil, pessoal, o negócio funciona, tem muita gente ganhando muito dinheiro com isso, entendeu? Eu gosto de falar que você já tem uma super vantagem por ter esse método e também ter o conhecimento da lei da atração, entendeu? Então eu estou muito feliz, foi um faturamento de uma semana jogando na Lotofácil, esse aluno, e faturou R$3.317,00, se não me engano, alguma coisa assim, vamos arredondar para R$3.300,00, né? Então tem muita gente, se você quiser realmente também aprender a utilizar as leis do universo com o conhecimento especializado de como ganhar estrategicamente na Lotofácil, o link está aqui na descrição, tá bom? E pessoal, hoje eu quero falar com você aqui uma historinha que eu gosto muito, né? Que explica bastante como que funciona a lei da atração, como que funciona Deus, como que Deus age para fazer as coisas para você, entendeu? Tinha um cara que ele era muito, muito cabeçador e tudo mais, ele falava que era muito religioso, que acreditava em Deus, né? Que era uma pessoa religiosa e tudo mais, e aí um dia teve uma enchente lá na cidade dele, Ele começou a chover demais, teve uma enchente e foi, sabe? Foi tipo um tsunami, sei lá, só para você entender a gravidade da enchente, né? É uma historinha aqui que explica muito bem, né? E aí, pessoal, as pessoas do lado dos vizinhos foram pegando as coisas, foram pegando o carro, saindo correndo, pegando bicicleta, saindo correndo e tudo mais, E esse cara ficou lá, entendeu? Ficou lá, não, Deus vai me salvar Aí ele começou a subir em cima dos móveis, passou um pouquinho e começou a subir em cima do sofá, subiu em cima do telhar e tudo mais E a água só subindo, só subindo e o povo passava, vamos embora, você vai morrer afogado, vai desabar tudo, você vai morrer afogado Porque vai inundar tudo e tudo mais, e não, não, Deus vai vir me salvar Ele subia mais para cima da casa e as pessoas passavam, vamos embora, vamos embora As pessoas já estavam até de barco lá, de caiaque, vamos dizer assim, né? Para salvar ele aí, passava, ah, vamos embora, você vai morrer Não, não, não vou embora não, Deus vai me salvar Ele subiu mais um pouquinho, estavam cobrindo os pés dele já em cima do telhado da casa dele Aí passou mais dois barcos lá, vamos embora, entra aqui, você vai morrer afogado Todo mundo já vazou já, todo mundo já foi para o seu canto, já está a salvo, vamos embora E não, Deus vai me salvar Passou mais um pouquinho, a água já estava no joelho dele Passou mais um barco, o quarto barco lá e falou Vamos embora, você vai morrer afogado e tudo mais, vamos lá Eu estou aqui para te ajudar, vamos lá E não, não, Deus vai me ajudar Passou mais alguns minutos, a água cobriu ele e ele morreu afogado Quando ele chegou no céu, quando ele chegou lá no paraíso Ele falou, mas o que é isso, eu morri? Não estou acreditando nisso aqui Foi lá tirar uma satisfação com Deus, né? Chegou lá e falou, ai Deus, o que é isso? Eu apostei tanto no Senhor aqui, eu confiei tanto Entendeu? Eu estava ali, todo mundo tentando me ajudar E eu falei, não, Deus vai me salvar e o Senhor me deixa morrer Ele falou, meu filho, mas o que é isso? Eu mandei quatro barcos lá para te ajudar, para te salvar e você não quis Ou seja, né? Moral da história A gente é tão... eu fico até arrepiado toda vez que eu conto essa história Porque a gente é tão ignorante A gente assiste tanto filme às vezes Que acha que vai ter um super... sabe? Uma super mão que vai te tirar de lá de uma hora para outra e colocar em outro lugar Não é assim É aquela coisa, gente Deus não faz nada para você Ele faz através de você Ele faz através das pessoas Através das situações Entendeu? E quantas vezes na sua vida você teve a oportunidade disfarçada, vamos dizer assim, né? Para você ter uma... é uma melhoria na sua qualidade de vida Para você ter uma melhor qualidade financeira Ou seja, algo da sua ansiedade que você tem Algum desespero emocional, assim por diante Surgem diversas oportunidades Mas você é muito apegado naquela ideia, né? De que vai ter uma super mão, né? E essa super mão vai lá e tirar você de um lado e colocar para o outro Sem você ter que fazer nada Não é assim Você tem que fazer a sua parte Então utilize essa historinha, esse conhecimento Para pensar um pouquinho Que parte da sua vida você está precisando ter uma melhoria É na parte do dinheiro? É na parte dos relacionamentos? É na parte... qual é a parte? E qual é, vamos dizer, a oportunidade disfarçada Que Deus está enviando para você Que Ele está tentando entrar em contato com você Mas que você está aí ignorando O que você está ignorando de Deus? Você entende o que eu estou falando? Quando eu falo Deus, eu estou falando do seu subconsciente Porque também é o próprio Deus Porque o seu subconsciente é ilimitado Assim como Deus Eu estou falando do universo Eu estou falando da lei da atração Entendeu? Então você escolhe a melhor maneira para você Que você se identifica mais Entendeu? O que eu quero que você fique atento agora é Construa uma inteligência Uma percepção mais aflorada Uma consciência mais ampliada E saiba Não é igual um conto de faras Que Deus vai chegar ali Me pegar com a mão e colocar Me teletransportar para outro lugar Não é isso Você tem que agir Você tem que ficar atento Gente, no filme O Segredo Eles sempre falaram isso Após ter pedido o seu pedido ali Ter falado o que você quer E emitido o seu sinal Daquilo que você quer para o universo Fique atento aos detalhes As oportunidades vão aparecer Quando eu comecei nessa coisa Do segredo e tudo mais Eu coloquei logo Todo mundo que eu mais amava Meus amigos Minhas amigas Minha família Meu pai principalmente Que eu sempre falei para vocês Que ele é uma crença muito negativa Ele tem uma crença Muito negativa e tudo mais E aí eu falava Pai, imagine Essa quantia de dinheiro Que o senhor quer Na época ele estava devendo 800 reais Era um pouquinho de coisa Mas 800 reais Que estava tirando a paz dele Meu pai é assim Se ele dever 10 reais Já tira a paz dele Entendeu? Eu falei Pai, imagina Esses 800 reais Que você está precisando Para pagar E tudo mais Imagina que já é seu Confie que ele vai aparecer De alguma forma Não importa como Meu pai já era Separado da minha mãe Nessa época Aí um dia Eu fui lá na casa dele Ele me ligou Falou para ele Lá na casa dele A gente ficou lá na porta Da casa dele conversando Eu lembro direitinho Gente, tem uns 5 anos Atrás disso Eu lembro como se fosse Hoje que ele falou Meu filho Você é demais Meu pai é engraçado Ele é meu fã Ele é meu fã Ele fica falando Ah, você é um artista Meu filho Eu sou muito fã Do meu pai também Ele falou Meu filho Você é um artista Eu sou seu fã Você falou dos 800 reais Eu nem sabia Como que esse dinheiro Ia aparecer Mas um cliente foi E começou a fazer Ele vendia Um produto específico Não vou falar muito O produto que é Mas sempre trabalhou Com vendas E tudo mais E aí um cliente foi E comprou Esse produto dele lá E tal Ele comprou também Ele ganhou Algumas coisas Lá no supermercado Desse cliente Em comida E tudo mais Em alimentos Eu sei que Deu mais de 800 reais Que ele estava devendo Deu uns 870 reais Por aí E ele ficou super emocionado Porque tipo Não apareceu Do jeito que ele queria Que era A 800 reais Limpinha aqui na minha mão Mas apareceu De outras maneiras E que ele ficou Super feliz também Você entende O que eu estou falando? Às vezes Você vai ficar Milionário aí Você vai ganhar dinheiro Não do jeito Que você quer Mas através de um Sabe De um estalo de dedos Aqui com a ideia De Deus A ideia de Cristo Gente A ideia do universo Sabe É igual o costume Falar aqui Quantos de vocês Sempre quis ganhar Na loteria Entendeu? Mas sempre jogavam Ali e tudo mais Sem estratégia nenhuma Só na boca pra fora Vamos dizer assim Na sorte E tudo mais E sempre perdeu Muito dinheiro Quem diria Que você iria Cair neste canal Que trata sobre A lei da atração Que é um assunto Que você gosta E que junta aqui Os métodos Da loteria Gente É o conhecimento Especializado Que o Napoleon Hill Sempre falou O Napoleon Hill Sempre falou Você quer ganhar dinheiro? Você quer ficar rico? Você quer se tornar Uma pessoa rica De fato? Tenha isso em mente Wallace Wattles Wattles Sempre falava também A substância amorfa Tenha isso na sua mente E tenha o conhecimento Especializado Quando você tem O conhecimento especializado E tem aquele desejo Realmente De ganhar dinheiro De ter a riqueza Pra você ali Gente O resultado é garantido Não tem como Porque isso é a lei Sabe? Faz um teste aí Pensa numa pessoa Que você não conversa Há muito tempo Pensa numa pessoa Sente realmente Como se você estivesse Conversando com ela Seja um grande amigo Seja uma pessoa Da família Seja um colega Na época da escola Da faculdade Não importa Gente Entendeu? Imagine nessa pessoa Com toda certeza Se você manter Essa frequência Você vai ver E vai ficar sabendo Algo sobre essa pessoa Ou ela vai vir Falar com você Ou você vai ver Alguma coisa relacionada A ela Nos próximos cinco dias Você pode ter certeza 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 Pra você ver Eu trabalho Eu trabalho com muitas pessoas Aqui do Brasil Todo Eu dou consultorias Aqui pra todo o Brasil Entendeu? Pessoas brasileiras Que estão fora do Brasil Também E esses dias Uma pessoa Que contratou O meu serviço Aqui Da consultoria Da lei Da atração Também Ela foi E me contratou Há muito tempo Atrás Logo no comecinho Quando eu comecei Tem uns três Quatro anos Atrás Por isso E esses dias Eu lembrei Dessa pessoa O que será Que foi feito Dela Será que ela conseguiu O que aconteceu Com ela Porque ela sumiu Aqui Gente Antes de ontem Ela foi E voltou A falar comigo Aqui Querendo uma nova Consultoria A gente voltou A trabalhar Junto novamente Então É uma coisa Espiritual Eu fico Sabe Dá pra ver Pela minha Sabe É uma coisa espiritual Eu não sei explicar Eu só sei que funciona Eu fico empolgado Por isso Porque A gente pode criar Ter a vida Que a gente quiser O tempo todo O tempo todo A gente está criando Gente Entendeu Então O que você quer criar Pra sua vida Para de pensar Na pobreza Para de pensar Na escassez Na dificuldade Concentre-se Na abundância Bob Proctor Sempre falou isso Se você quer ter abundância Você quer ter dinheiro Na sua vida Foque na abundância Isso nunca falha Isso nunca falha Entendeu Mas você precisa Tirar essas crenças negativas Que te prendem aí Nisso que faz você Só se sentir muito mal Tá bom Se você quiser Conhecer o método Aqui da loteria Que eu passo pra vocês O link está aqui Na descrição Se você acha Que não é o momento certo Não tem problema Cada um no seu tempo Tá bom Se você quiser Uma consultoria Diretamente comigo Também Eu vou deixar aqui Tá aberto Nesse A partir de hoje Mais Pra mais Algumas pessoas Porque abre e fecha As turmas Entendeu Então vamos já Pra quinta turma Aqui Se você quiser Uma consultoria Diretamente comigo Eu vou deixar um número De WhatsApp Basta você me chamar De acordo Como está aqui Na descrição Eu vou te passar Como funciona Te passar os dados Pra depósito E assim que tiver Tudo certo Vai ser um prazer Ter você aqui No nosso time Aqui na consultoria Porque realmente Conhecimento É tudo O melhor investimento É o investimento Em si mesmo Porque você É o seu maior patrimônio Tá bom Tô aqui pra te ajudar Um grande abraço Do tio Martins E até a qualquer momento Pessoal Tchau, tchau 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 Tchau